Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Márcia do Alco Beleza by Márcia e hoje estou aqui do lado de fora com o céu lindo, calor aqui que está o calor, em frente aqui a um shopping, estão vendo ali embaixo a Macy's e eu vou fazer um vídeo diferente hoje. Eu vou fazer, na verdade, dois vídeos, vou fazer, vou desmembrar em dois e nós vamos lá no shopping para ver as tendências da próxima estação, as tendências do outono, o que está se usando em bolsa e sapato e roupa, textura, tecido, cor, modelo, tudo que está se usando. Então nós vamos nas lojas para entrar, para ver, só em loja de roupa e sapato, outro dia a gente faz outra coisa. Vou tentar fazer da melhor maneira, qualidade possível, porque dentro do shopping as pessoas não gostam muito que filme, então vou tentar fazer um filme bacana para mostrar para vocês o que está se usando, quais são as tendências da próxima estação, outono. Então é isso, vem comigo e espero que você goste do passeio. Então é isso, vem comigo e espero que você goste do passeio. Aqui, Express, adoro essa loja, tem umas coisas bem bacanas. Saia curtinha, tecido meio que parece um couro, mas não é couro, acho que é um couro sintético, jaquetinha preta porque está começando a esfriar, muita saia curta, detalhe em couro, o tecido. Camisa de esquerda, manga comprida que dobra bem bonita, vários tons de rosa, vários tons de rosa, 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 vermelho. Em verde, transparente, vai usar muita transparência também, bola, bola, camisa de bolinha, as camisas que tem, todas as camisas aqui ó, tem os detalhes de manga dobrada. Aqui está bem bonita, camisa de tecido de jeans, sombreia, que é o que se chama, manga comprida também vai usar muitos jeans assim, roupa com denim. Ali, ali está escrito back to blue, voltando para o azul, vai usar muita coisa de jeans. Aqui um bem claro. Aqui um bem claro. Aqui um bem claro. Aqui um bem claro. giro, muito giro de novo, camisa giro. O detalhe da camisa dobrada de novo o giro, a camisa da extra. Porque é uma camisa fácil de usar, tá frio, você solta, tá calor, você dobra, fica bacana. Olha que bonito, cedinha, manga também, abutuadinha, todas elas, bem bonitas, uma salsa preta. Muito caro, mas sim, sua pia é express, bem grande, de frio, de frio, de frio, de frio. Olha que bonito, o outro, a gente pode pensar no lugar, porque se vê que é uma coisa que parece, não tem ideia. A venda é muito rápida Aqui ó Nesse exercício Esse pé O Tá Tudo bem o que? Anda em cima de fome Em cima de fora calorífica Mais um em cima de fome Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem R$ 149,00, um blazer, um ano ali, bem bacana? Aqui é uma coisa mais para a senhora, fica bem bacana, fica bem bacana, fica bem bacana também, a gente tem visto a saída, animal print, a gente tem visto, a gente tem visto, grafismo, a gente tem visto jeans, denim, não ginga, tem denim, brinque linda, a gente tem visto muito forte na sua galera, colecionais, esse é colecionais, colecionais, jaquecino aqui, isso, amei muito, ó, variação dividida, com o tecido baixo, R$ 79,00, variação, aqui dentro, na peça, uma varinha achada, R$ 178,00, nós estamos na guerra, ó, vai usar muito esse cloretinho, aqui chama a beca, detalhes, olha que lindo, olha que lindo, detalhes, Muita franja também, louça e roupa, tipo calvão. Muita renda, 89 dólares a turistia. Muita estampa, um braço e um braço e um braço. Muita franja de cobrinho de novo. É uma saia. Pode ser que a gente vá passar para uma sede de cima. Uma sede de cima. Aqui é a colega. R$3,80. Calca com corrente, tem muita corrente. Aqui é uma estampa. É total para os botões. R$10,80. Aqui é o Lycra. Aqui. Na estampa, na camisa. Camisa estampada. Transparente. Com a corrente também. R$14,80. Sim. De novo. Com detalhes camuflados. De novo. Com? Com detalhes camuflados. Com detalhes camuflados. Com detalhes camuflados. Com detalhes camuflados, estampa. Um detalhe de ar, bem bacana De flores E de sominha, 24,80 Muito gerto E assim, olha A mesma calça Olha como usa, só porque mudou a cor Ela precisa ser colorida Colete, vai demais com esse Esse com o calo 29,80 Estilo motora Preto branco, muita coisa preto e branca Colinho altinho Vestido Com cintinho É bem transparente com vocês Que tem que usar o camisete por baixo Mesmo na coisa... Não, na saia e na corrada Então vocês tem que usar o camisete por baixo 34,95 Verde com preto, bem bonito Muito vestido com cintinho Muito vestido que já vem com cinto E nesse tecido bem transparente, bem molinho Fica macera R$ 34,95 Ó Vem a parecida com a veste da... da outra lá Toro, que não é toro R$ 34,95 Tem que usar o camisete por baixo Tem uma pequena cinta e com vete de caína por baixo Tem que usar o camisete por baixo De um cinto A mesma estampa de brilho, a mesma estampa de chortir, de safarinha, num vestido Lighthouse, 1795, esse é bonito, esse é o Dario. Então, fizemos um passeio, andamos bastante, fomos em bastante lojas, tentei pegar o máximo de lojas variadas para mostrar para vocês as tendências. Então, esse vídeo aí que eu fiz vai virar dois vídeos, um de sapato e bolsa e um de moda, e não esperem muito da qualidade do vídeo, porque dentro de loja, no shopping cheio, é complicado da gente gravar, mas eu tentei gravar o melhor que deu, com a melhor qualidade que eu pude. Então é isso, espero que você tenha gostado aí, fica aí ligada, porque vai ter agora, vai ter bastante vídeo assim, diferente, de moda, do que está usando. Agora é que eu vou fazer um vídeo só de lojas de beleza, maquiagem, então é isso, fica aí ligada aí no meu canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho